Tá, o freste tá ligado aí? Tá, tá ligado o freste. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá aqui em casa hoje, ó, comigo, tá beleza também. Ó o chassizinho de grilo. A dona Leila. Vocês esqueceram o chassizinho de grilo não, hein, gente? Ih, eu deixei a dona Leila não voar. Ela tava dando um tchau pra vocês. Eu tirei o celular. Pode dar um tchauzinho direitinho aí, tchau, Leila. Boa, gente, tudo bom? Tchau. Tchau. Você tá indo pra onde? Tá aqui, ó. Fazendo um arroz, chau direitinho. Ela lá vai fazer arroz pra nós. Ô, tia Leila, bota arroz aí, hein. Quantos copos, hein? Uns vinte. Por três. Só o René compra por três. Aquele dia. Hã? Aquilo que você fez, sobrou arroz demais, né? Foi. É, agora ali, ó. Agora aqui, ó. A Letícia tá aqui, ó. Cadê o Will? Tá aqui. Oi, gente. Vamos chegar aqui, que vocês vão chegar aqui. Eu tô parabéns. Mais raro. Hã? Quatro copos, mas você ainda que não come. Quatro, mas você ainda que não come. Quatro, mas você ainda que não come. Aqui, ó. Vai, com o que dar é o Will? Hã? Um, dois, três. Ô, é... Não, um copo americano... Um americano é pra duas pessoas. Então, um, dois, três copos. Não tem, dá só pra uma... Não tem, não tem, não tem. Ô, meu Deus do céu, viu? Não conhece mil. Fogão, fogão, fogão aqui é... Fogão de pobre. Ah, não, mas é bom demais, velho. Ô, Silvier. Aqui, ó. O Silvier tá aqui fazendo um... Pessoal. Tadinho! O Silvier tá ali fazendo um galinzezinho. O Silvier, deixa ele ir pra cantar caralho assim, né? Deixa ele só, tá rapidinho. Tá. Tá? Eu vou pro prezão de frio aí, tá, rapidinho. Hã? Vou pro prezão de dinheiro. Ali, gente, ó. Ele tá fazendo um galinzezinho ali. Olha lá, olha lá, moça. Olha lá. Botar ali, minha filha. Tá com medo. Não, eu sou louça. Não, eu sou louça. Pode deixar. Queima não. Queima não. Letícia! Vem cá, um pouquinho. Bora, agora. Chega, um pouquinho. Vem aqui, por favor. Parabéns pra você. Vai ser um bocadão, mãe. Mesa dada, querida. Muita felicidade. Mesa dada, querida. Viva o Nenê. Viva o Nenê. Uhul. Uhul. Eu quase sei o Nenê. Quais. Pessoal, aqui, ó. Seguinte, ó. Você que fez, não foi, Letícia? Não. Não? Essa aí, não. Quem fez? Foi a melhor na pratinha. É? É Letícia o nome dela também. Ah, tá. Aí, gente, ó. Hoje, o Nenê. Nenê. Fala pra galera, quantos anos? Treze. Treze anos, danado. Vai tirar a carteira agora. É, já vai tirar a carteira. Vou virar pra cá aqui, gente. Ó, pra vocês irem direitinho. Agora eu posso ir preso. Ô, ô. Treze anos. É? É. Olha lá, gente, ó. Ele tá com treze anos. Dizendo que pode ir preso pra quê? Tira a carteira. É? Olha lá, gente, ó. Hoje eu tô inteirando. Gente, dezoito anos. É hoje mesmo? Sabia não. Eu esqueci disso tudo, rapaz. Gente, é tanto filho que eu esqueci a data de nascimento deles. Ô, meu pai. Gente, mas olha, ó. Ele tá fazendo dezoito aninhos hoje. Agora tá de maior. Eu vi um treze de oito tempo também. Agora já pode assumir os erros dele. Popos é um menino. Ó, não. Agora eu posso pôr o menino de novo. Popos é um menino. Já posso, eu mando. Aqui, ó. Agora, escuta aqui. Olha aqui, ó. Mas só tem uma coisa. Só tem um erro que você ainda não pode cometer sozinho. Você acredita? Casar. Casar um erro. Olha esse bebê. É o único erro que ele não pode cometer sozinho ainda. Erro por quê? Ahn? Erro por quê? Brincadeira. E aí eu pergunto erro por quê? Brincadeira, tá? Não é erro não. Eu vou ajudar ele a fazer esse erro quando ele for fazer. Então tá bom. Vou assinar lá três vezes, só precisa. Agora eu posso assinar mais não, precisa. Precisa com... Deixa eu te falar. Eu sou, agora eu baguncei. Eu achava que deu... Pera aí. Não, pera aí. Agora eu baguncei. Eu buguei minha mente aqui. Ah, tá. A moça, o pai... É, todos os dois com 21 anos. Agora eu sei. Todos os dois é com 21 anos. Pra quê? Pra assinar. A moça com 16 anos casa com a assinatura do pai. Ahn? E o homem com 18 com a assinatura do pai. Foi? Eu tô esperando ele terá 21. Mas não foi ele? Não sei. O homem é dois anos mais velho. 21? Não. Com 16 anos não pode. A não ser que... Vai fazer 21. Tô esperando ele terá. Você vai fazer 20 pra casar. Foi ano? Ahn? Ahn, não, não. Será uma vaca feia. Uai, ela faz um bolo, tirar um bolo lá no mesmo. Não tem jeito pra gente ficar bonita? Não, não. Ahn. Criando. A Aninha tá sentadinha aqui. Escondidinha. Gente, essa menina fala. Meu Deus do céu. Ela tá aqui em casa. Tem duas horas. Eu escutei a voz dela umas duas vezes. Na hora que nós foi cantar. Na hora que você perdeu. Na hora que a gente foi cantar os parabéns, né? Você falou pra ela te esperar. Aí eu e a Leila foi. A gente foi cantar os parabéns. Aí a Leila foi. Eu encontrei a mulher. E a Leila foi. Eu escondi-se escondeu lá no quarto. E vou cantar. Cadê o morro? É os furozinho que acontecem de vez em quando, né? Isso é um amor bom pro Caldera. É. É. Ah, é. Eu pegou o carregador no carro? Sim. Olha que gente, que delícia, ó. Carregador no carregador no carregador no carregador no carregador no carregador no carregador. É o barrião, né? Aí, quatro. Bolo de chowlocate. E aí. Cenoura com chowlocate. A de cenoura. Cenoura com chowlocate. É. Aqui, ó. Tá fazendo arrozinho aqui. Ô. O que é a tampa dessa panela? Vou pegar. Ô, pai. Tu vê que tu tá gravando aí, divulga o canal meu também, mãe. Eu, que divulgação sua. Pelo que eu tô vendo. Pelo que eu tô vendo. Ah, é. Pega lá, Leila. Pega o seu marido lá. A tampa da panela. Pode fazer, né? Aqui, gente, ó. Vou divulgar mais um novo membro. Aqui, gente. Mais um novo membro do YouTube. Vai lá e dá uma olhadinha no canal dele lá, gente, ó. É o Wilder Jackson. Nome do canal. Ah, não, meu filho. Muda esse nome desse canal. Ahn? Eles vão achar que eu sou o Michael Jackson. Uh. Eu danço com além, gente. Não, eu pensei que nem. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Soube. Não dá pra ver, não. Sabe, né? Ahn? Não saiu. Não, agora não. Não saiu, wei. Não, já não vai. Tava gravando, já era pro outro lado. Não, não. Não, como é que não? Não, é merda. É só o grito do Michael Jackson, ó. Não sei. Remedar ele inteirinho. Então vai, remedar. Vai com a Jackson. Como é que? Eu não sei. O que? Ele vai lá, né? Nos shows dele. Ele foi a manhã desse. Uh. Ele possui, né? Como é que é? Ele morreu aí. Veio o Jackson. É o filho dele. Mas, não dá pra isso. É que ele descoloriu, né? Isso é só branquinho. Não, ó. É que ele é fantasma. O fantasma é branco. Meu Deus do céu. O pior é que eu pesquisei o Wilder Jackson, né? Aí apareceu ali embaixo um monte de música do Michael Jackson mesmo. Dá bem, neném, que não vai ter outro. É. Quando a tua pesquisa ele vai aparecer. O Belé é único. Só o Jackson que puxou ali, né? Mas, o Wilder é único. Não, mas o Wilder, eu puxei lá o Wilder, apareceu o outro. O Wilder. Apareceu? Apareceu. Tem. Mas, agora, só tem o Wilder lá. Deixa eu ver. Não é que eu não tava olhando o Facebook, tinha um cara vendendo um negócio ali, o Wilder, também, do mesmo jeitinho. Tia, olha aí. Ué, cê vai fazer, cê vai pôr batatinha no meio dele? O Wilder. O Wilder. Ah, ah. Vou grossar o caldo. Frango com batata. Frango com batata. Tem que ter essa batata aqui. A Tereza, hein? Não, não. Não, não tem que ter... Eu acho que isso aqui não dá pra comer, mas não, gente. Olha aí, pessoal. O Neném disse que vai comer o bolo, gente. Ó, comunitário. Olha lá, ó. E eu boto a seis, ó. Ele não vai partir, não. É pra todo mundo comer. Ô, é igual quando nós levávamos comida pra roça, meu filho. Eu levávamos comida pra roça, não levávamos prato, não comia todo mundo na mesma panela. Não, eu e o Wilder eram assim quando eles eram mais novos. Mas fazia comidinha que nós chamávamos, nós sentávamos comida, mas era assim. Por que que eu colhia pra minha roça? Na mesma panela. O Wilder era mais somiado e ficava bravo comigo. Tinha que ter assim, uma pra mim, uma pra cima, pra mim. Ele ficava bravo comigo. Me levaram pra passar fome, era uma pra mim. Pra mim e pra cê. Mas a colher era uma só? Não, cada um pra uma. Só que ele ficava próprio e... É, o primeiro pedaço era... Tinha que ser duas pra ele? Não, o primeiro pedaço é pra ser do menino. Pra quem que vai ser o primeiro pedaço? Olha o Wilder que cê tá comendo. Sem vergonha. Nem perguntou pro aniversário antes. Nem perguntou, porque ele queria homenagear o namorado. Nem perguntou nada. Dá o segundo pedaço, então. Não. Isso aí também, ele é de anácio. O primeiro que começou o aniversário antes, o primeiro pedaço é pra mim. Não, o primeiro pedaço não. Eu vou comer no potinho, cê disseram que eu não vou pegar aqui de caldo, eu amei. Uma hora, ele quer o caldo. Eu calculei aqui, esse era o segundo pedaço, o primeiro tá pra cá. Ele esqueceu, foi na barriga da Luciana. Ele esqueceu em casa. Eu tenho. O que que ele esqueceu? Eu tô deixei que eu sei. O que que ele esqueceu? Eu também esqueceu. A carne da bunda em casa. Mas cê já imaginou ele com essa gordura e tudo aí, se ele fosse bundudo também? Cê é bonitinho demais. E esse negócio é uma formiga lavar a pé, ué. Não combina, né, neném? Ué. Nossa, que gentileza, Letícia. Tô cheio. Cê vai, cê vai conhecer pro cameraman também? Vou. É? Na casa, na barraca montada, né, dorme na barraca. Acho que o Antônio que achou que era dele, achou? Vianney falou. O meu sonho? Não, é mesmo. Sonho? É, lá em casa eu dormo na barraca, né. Aí eu entrei muito pra mim que lavar a pente os dias. Aí a toda vez eu sonhei que eu tava na barraca, a barraca apertadinha. De repente eu não me lavar a pente. Muito obrigado. Eu subi lá de fora da barraca. Quando eu passei a mão assim, a senhora tá de centro. Esse é o que, tu tá onde for me de lavar a pé em cima de nós. Mas na, no sonho. É. O meu sonho tentando abrir o zíper, não abrir, não abrir. E a gente, abre o zíper logo, se for me de lavar a pé em cima de mim, cê tá doido, hein. Eu, a terra é comum dentro da barraca só de lavar a pé. Não, cê é no sonho, cê vê. É no sonho da lavar a pé, ué. Mas a senhora tá dentro da lavar a pé. Não é correção, não. A lavar a pé, ela tem demais, também. Mas que cor que é correção? Preta. Como que é, Zé? Com magrelinha e comprida. E anda com uma toada doida. E anda atrás de uma da outra. Não, a lavar a pé coça. E ela não, ela é um beliscão. É essa daí que tem lá em casa. Ela belisca, agora a lavar a pé não. A lavar a pé e é mil de quem, a lavar a pé. Ela belisca, você leva a mão lá pra coçar na hora aí. É. Dói. Dói. Ô, vou dizer, tá com as duas, tem que dar as duas. A lavar a pé tá entrando no banheiro e a correção então na cozinha. A correção, ela só anda encarreirada. É, é uma bela. Com a filetrona preta, beirando as pé de parede. É. E você não acha a casa dessas não. Elas entram num lugar e saem no outro e pronto. Nos buracos, é. Aqui já deu duas vezes aqui dentro de casa, aqui, ó. É. Comi meu dedo, cara. Agora a lavar a pé, não? A lavar a pé é uma desparramada e ela ferrou, ó. Quando ela vai mordendo, você vai virar uma bolinha. E coça igual. E coça demais. Ranca o couro. É, gente. A guia nem que tava com o que eles passaram, a guia nem que jogou. Eu taquei gasolina lá onde é que eu saí e taquei com o passo deles e passa pelo macabu. E pra lá eu passo pela ponte. Falei, muito bom. Onde ele me coloca. Gado nega ponto nunca. Não, que diga. Tá. Mas é mesmo, ele falou com o... Falei, vê quanta prova pra mim, meu. E eu falei que gado não é meu. Só que eu não falo que era... Pessoal, é... Nós estamos saindo aqui do... Do sítio do Wilker. Nós viemos aqui. Eu vim com o rapaz do guincho pra levar o carro dele, o Uno. Que ele mandou reformar ele. Eu não sei se vocês falaram aí, vocês sabem. Que esse tempo a patroa bateu nele e estragou a frente dele. Aí eu tava lá em casa. Hoje o mecânico pediu que era pra levar o carro. Opa, passei na bacana. Aí nós estamos saindo daqui da casa do... Do sítiozinho do Wilker, né? Hoje eu não tô trabalhando lá na oficina. Porque o meu companheiro lá, o Erron, precisou de sair. E rebiar. Então hoje eu não tô trabalhando. Eu vou trabalhar em casa. Agora nós vamos pra casa, né, meu amor? Pra fazer... Vou terminar minha hora de couro hoje. Vou mostrar o seguinte, aqui, ó. A Lu tá aqui, ó. A Lu tava sumida, né, meu bem? Ela tava pra Uberaba. Eu gravei bastante vídeo sozinho. Inclusive, esse vídeo. Agora deixa eu mostrar aqui, ó. O Wildrian. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Inclusive, esse vídeo aí que vocês estão vendo. Ele foi um vídeo muito demorado pra me postar ele. Que foi do aniversário do Wilder, né? Aniversário não, tadinha. Foi jantar comigo. Porque eu tava sozinho lá em casa. A Lu pra Uberaba. A Lu ficou lá... Quantos dias, amor? Quantos dias? Ela ficou oito dias sozinha. Ela mais o neném. E eu fui pra lá. Fiquei mais quatro com ela lá. Ela ficou lá um total de doze dias. Mais quatro dias eu tava lá. Tem muita gente aí perguntando. Perguntando quando nós vamos mostrar a Radassa. A Radassa, por enquanto, a gente não vai mostrar ainda. Porque ela tá internadinha ainda, viu, gente? A nasceu, mas tá internada. Ainda. Porque a nasceu uns diazinhos fora da data, como se diz. E lá no hospital não pode filmar ela. Não pode tirar foto. Ela tá na... Neo... Como é que chama? Ô, gente. Neo, Matheus. Neo Natal. Neo Natal. Chama o lugar que ela tá lá no hospital, sabe? Que é onde ficam os bebezinhos recém-nascidos. Então, por isso que... A gente não vai mostrar ela por enquanto, não. Por enquanto, senão tem que ficar aí na curiosidade sobre ela, tá bom? Mas mais na frente a gente fala mais sobre ela e qualquer coisa. Beleza? E esse aí foi o videozinho pra vocês hoje no canal. Mostrando a estrada, a natureza. Espero que todos vocês tenham gostado. Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Deixa um like. Um beijo pra todos vocês. Dá um beijo pra turma aí, meu bem. Até mais. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Obrigado.